Alô, um, dois, três, um, dois, três. Bem, minha gente da Globo, vamos para Atlético e Fluminense no Mineirão. É a oitava rodada, a última rodada do primeiro turno da Copa União. O árbitro é do Cidio Vanderlei Busquilla, seus auxiliares Antônio Pádua Silva, Wilson Roberto Catani. O Atlético com João Leite, um, Chiquinho, quatro, Batista, dois, Luizinho, três, Paulo Roberto, meia dúzia. Éder Lopes, cinco, Marquinhos, oito, Vandar Luiz, dez, Sérgio Araújo, sete, Renato, nove, Marquinhos, Carioca, onze, técnico, Tele Santana. Luminense com Paulo Vítor, número um, Donizete, quatro, três, Erangel, dois, Ricardo, meia dúzia, Eduardo. Jandir, cinco, Leomir, oito, Assis, dez, Romerito, sete, Washington, nove, Paulinho, onze, técnico, Carbone. É o primeiro minuto de jogo do Mineirão, zero a zero. Aí, Rangel, virou o jogo buscando Paulinho. Chiquinho chegou, percebeu que a bola estava muito alta, deixou passar. O arremesso de reposição é de Chiquinho. Mais atrás até Batista. Luizinho. Virou com Paulo Roberto a marcação de Romerito. Marquinhos, Carioca. Romerito com ele. Busquila marcou a falta de Romerito. Paulo Roberto até Luizinho, capitão da equipe do Atlético. Tentou com Vander Luiz. Chegou a presença de Leomir. A falta em cima do Jandir. Aí, Leomir, na cobrança, deixou para o Jandir. O Washington devolveu de calcanhar. Assis canta o jogo. Falou que estava melhor colocado o Leomir. Fez a jogada. Caiu com o Marquinhos, Carioca. Tem o Marquinhos. E a falta em cima dele do Ranjal. Luizinho. Marquinhos, Carioca. Tocou para o Paulo Roberto. Bom toque. Fez o break. Na marcação do Donizete. Tenta Marquinhos para o Paulo Roberto. Tentou a penetração. A bola fugiu. Escapuliu. E chegou para Paulo Vitor. Aí o garoto Donizete. Ricardo. Amei sem opção, Ricardo. O Washington buscando o jogo. O Assis lá na frente. Tenta Assis. Presença do Batista. Bola bateu no Romerito. Sai Luizinho. Livrou-se bem Vander Luiz. Éder Lopes. Olhou. Vai virar. Para o Renato. Marcação em cima do Jandir. Vander Luiz. Do Sérgio Araújo. Vai tentar na velocidade em cima do Eduardo. Entrou. Bateu. Paulo Vitor foi lá. Escapuliu. E acorda. A bola desviou na defesa. Quando bateu o Sérgio Araújo. E o Paulo Vitor acabou se confundindo. É do lado direito o Marquinhos, Carioca. Vai o Marquinhos, Carioca, na cobrança do Gorna. Bateu por baixo. Primeiro poste no Chiquinho. Xanga tirando de qualquer maneira a zaga. Devolve Éder Lopes. Paulo Vitor. Rangel com Ricardo. Vai sair com Eduardo lá pela esquerda. Tentou Romerito. Tenta trabalhar Romerito. Chega Vander Luiz. Leomir transando a jogada lá pela ponta com o Paulinho. Tentou a passada. Foi desarmado. Vander Luiz. Chiquinho ficou. E o Busquilla marcou. Olha aí. Bola mal passada. O Washington agora vai em cima do Luizinho. Passou. Tentou a penetração. Chega Batista. Voltou com Paulo Roberto. Marquinhos, Carioca. Fechando com Paulo Roberto. O Busquilla. Ainda o Marquinhos. Ganhou o lateral. Fechando o toquinho ali do Romerito. Luizinho. Passa errado. Leomir. Vai Donizete. Bica pra trás. Opa. Escapuliu ali. Escorregou o Ricardo. Chegou o Donizete. Aperta o Sérgio Araújo. Sai Paulo Vitor. Acabou trombando com o Sérgio Araújo. Aí não houve nada. Aí o Paulo Vitor. Busquilla sinalizando. Tá tudo ok. Ricardo. Romerito. Foi pegar lá pelo lado esquerdo. Tentar a ligação com o Paulinho. Na velocidade. Puxar o contra-golpe. Batista saiu na proteção. Vai indo o Paulinho. Chiquinho já encostou. Já ficou difícil pro Paulinho. Batista ganhou a parada. Sai jogando com o Chiquinho. Éder Lopes. Chiquinho. Chiquinho. No breque não foi feliz o Éder Lopes. Assis. Olha o contra-golpe outra vez. Aí que tá o perigo. Romerito. Vai pela esquerda. Atravessou. Buscou o Austin Cortes de Luizinho. Sai Batista. Ainda Batista. Buscou Sérgio Araújo. No toque pro Renato. Junto com ele Ricardo. Falta do Ricardo. Sérgio Araújo foi rápido. Bola pra frente. Que atrás vem gente. Vem Marquinho Carioca. Aí trazendo também na velocidade. Marquinhos. No deixa e vai. Pro Marquinho Carioca. Chega por trás. Faz falta Donizete. E vai ganhar um cartão, hein? Cartão amarelo na mão do Busquila. Donizete. Que hoje joga. Vai ser o primeiro jogo entrando de cara assim. Entrando no primeiro tempo. Já pegou também seu primeiro cartão amarelo. Prepara-se Paulo Roberto. Eder Lopes vai chegando na área agora. Bola buscando o segundo poste. Renato vai lá. Paulo Vitor. Olha a sobra. Marquinhos. Bateu na marcação. Do número 3. Rangel. Subiu e caiu atrás da moldura. Quase, quase o Atlético chegou. Deu sorte agora o Fluminense. Marquinho Carioca. Cabeça tentando o Renato. Safa-se lá dentro o assist. Vai o Paulinho. Não evitou a saída da bola. A reposição é do Marquinho. Para o Eder Lopes. Chiquinho. Levantou. Buscou o Renato. A bola passou. Ainda o Renato. Não dominou. Não. Aí o Rangel. Olha, olha, olha. Complicou tudo. O Sérgio Araújo apertou. E o Paulo Vitor teve que se esforçar. Eduardo. Marquinho faz a marcação. Eduardo traz o jogo de volta para o Paulo Vitor. Agora a saída com o Ricardo. Leomir. Virou o jogo para o Washington. Foi na marcação o Vander Luiz. Olha o Washington entrando o Assis. Olha o Washington. Olha o Washington. Foi levando. Tocou no Assis. Pediu. Penetrou. Busquilla disse que não houve nada. Pediu a falta. Agora sim. Busquilla correu lá. Vamos ver. Assis levanta o Washington. Marcou. Busquilla custou sinalizar. Custou marcar. Aos 10 minutos, 0 a 0 no Mineirão. Primeiro tempo do jogo. É uma falta perigosíssima contra o gol do João Leite. Está ele aí, preocupado. Custado na trava, esperando a formação da barreira. Chamando a atenção da moçada. Dentro da meia lua, você está vendo. Paulinho na cobrança. Eduardo é outro que bate bem. Junto também o Jandir. Pode sair jogada ensaiada. Olha lá o João Leite. Paulinho. Uma barreira ali grande do Atlético. Paulinho tentou a cobertura. João Leite olhou. Deu o golpe de vista. A bola passou à direita. Aula Roberto. Trabalha com o Vander Luiz. Luizinho. Eder Lopes. Fecharam a triangulação. O Eder tentou. Sérgio Araújo. Veio no corte. Rangel. Adianta ser Paulo Roberto. Chamou o Marquinhos. Não deu para ele. Agora sim. Chegou Donizete. É outro arremesso para o Paulo Roberto. Aí o Paulo Roberto. Jogador de 23 anos do Atlético. Marquinhos. Busquilla disse que não houve nada. Estava pertinho o Busquilla. Marquinhos chamou a falta. Caiu pedindo a falta. Mas realmente não houve nada. Evolução do Paulo Vitor. Andou todo mundo subir. Eder Lopes. Marquinhos, Carioca. Vai com Marquinhos. E a proteção do Ricardo. Agora o Eduardo. Romerito. Paulinho. Eduardo na frente. Luizinho acompanha. Prevaleceu a categoria do Luizinho. Fechou com tranquilidade. Do Batista. Fechou com tranquilidade. Paulo Roberto. Marquinhos, Carioca. Marquinhos, Carioca. Falta em cima dele. Falta do Washington. Paulo Roberto. E o John. E o Edder Lopes. Solto. Pela roda do campo. Roda grande. Chiquinho. Tentando com o Renato. Levou a marcação do Leomir. Bola não foi bem tocada Agora chegando o Marquinhos Saiu o Paulo Vitor Aí o Washington buscando o jogo Trabalha com o Donizete Opa! Cartão amarelo agora Para o Vander Luiz Bicô, sem bola o Donizete E é o primeiro cartão do Vander Luiz E o primeiro cartão do Atlético me parece nessa Copa Olha o Washington ajeitou na hora de bater Pressão nele do Eder Paulinho Romerito, Paulinho Aí em cima do Chiquinho Outra vez o Romerito Buscando a cabeça do Assis O toque para fora de Paulo Roberto E a corna Aí o Paulinho para a cobrança do corner Pessoal lá da esquerda veio para a direita Defesa do Atlético preocupada Assis O Washington puxou a jogada para dentro O Washington puxou a jogada para dentro Cabeça do Vander Luiz Volta com o Donizete Ricardo Vander Luiz Paulo Roberto Paulo Roberto Tentou com o Marquinhos A posição do Eder Lopes Vai o Sérgio Araújo Ainda ele Eduardo vai atrás Vai levando o Sérgio Araújo Vai no fundo Bateu prensado Chega Eduardo E manda para fora É posição do Chiquinho Renato para o Marquinhos Puxou para dentro do gol Paulo Vitor foi Foi Bateu na trave E a bola passou por cima Um lance curioso assim 16 minutos e 40 Do primeiro tempo 0 a 0 Paulo Vitor mandando para frente Aí o Paulo Roberto Na marcação do Romerito Daí o Donizete para a cobrança Bateu com força Vai lá João Leite apanha Paulo Roberto Luizinho Vai lá Chiquinho Chegou Ricardo Agora vai o Leomir Chegou Vander Luiz Tocou Luizinho De longe De longe volta De longe volta para o João Leite Luizinho Eder Lopes Eder Lopes Marquinhos Ainda Marquinhos Ainda Marquinhos Assis Ficou com a jogada Aí lá o levantamento O levantamento do Eduardo Chegou Sérgio Araújo Chegou Rangel Mandou para cima Vai aí Paulo Roberto Renato para o Paulo Roberto A bola é boa Bateu Bateu no peito Do Rangel Ele sentiu e foi ao chão Ficou caído o Rangel Não tem muita pressa O Sérgio Araújo Continua caído o Rangel Vai na cobrança Sérgio Araújo Batista na área Levantamento do Sérgio Araújo Para o Chiquinho Do outro lado Devolveu por baixo Para o Renato Para o Vander Luiz Ajeitou Tentou a passada Não conseguiu Volta Renato Vander Luiz Vem Marquinhos Vem brigando Chega Eduardo Bola devolvida Na fogueira Chegou ali Junto O Paulo Vitor E outra falta técnica Contra o Marquinhos Estamos com 20 minutos e 50 do primeiro tempo no Mineirão 0 a 0 Atlético e Fluminense Lateral a do Atlético Chiquinho deu o toque Chega Ricardo Bota pra fora Batista Trabalha com o Luizinho Saiu do Luizinho O Vander Luiz Volta com o Batista Cidade que não tem muita pressa Éder Lopes Renato Passa errado do Renato Agora o contra-golpe do Fluminense Aí o Washington Já colocou o Paulinho pra correr Romerito pedido lá dentro Leomir também Aí lá o Batista Bola bate no Batista Aí a corna Romerito na cobrança E o Rangel foi pra área Lá no miolo Ele e o Washington Marcação em cima do Washington Chega Paulo Roberto e tira o contra-golpe Aí Marquinhos Sérgio Araújo pedindo Lançamento foi feito pra ele Inteligentemente por dentro Da marcação do Donizete Ainda Sérgio Araújo Tá solto o Marquinhos Carioca Leva agora a marcação do Donizete Ainda Marquinhos Bateu, bateu errado Bateu desequilibrado Com a bola Toda cheia de veneno Toda cheia de efeito Aí o Paulo Vítor Rangel recebendo de Ricardo Tira Luizinho Subiu mais que assim Subiu bonito Paulo Roberto Se manda Paulo Roberto Chega na marcação dele Leomir Donizete bicou e saiu com a joga Com a bola Leomir Donizete Assis Jandir Vai lá Eduardo Assis E o Romerito trabalhando lá no cantinho Olha o Assis Bateu no Vanderluiz Chegou no Assis Bateu Tá No Fila Gol do Fluminense Assis Na jogada com o Vanderluiz Foi infeliz o jogador do Atlético Ele acabou dando um passe Para Assis Que ficou sozinho Aos 24 minutos e 30 Fluminense faz 1 a 0 Aqui no Mineirão Primeiro tempo do jogo Alô Rio Fala Fala Rio É o Sass Pode falar Aí o Marquinho Carioca Aí o Assis Agora não tem pressa Quem não tem pressa nenhuma É o Fluminense Ajeitando Paulo Roberto Para a cobrança Batista Tocou para trás Paulo Vitor Tapa de bato Na bola Tudo bem Pode cortar Vai o Marquinho Carioca Levantou Subiu Batista Tá No Filó Gol Do Atlético Batista Na cobrança Do Corner Lá do lado direito Por Marquinhos Carioca Ele subiu E mandou Para o fundo Do Filó Agora Empatando Aos 26 minutos e 30 Luminense 1 Atlético 1 No Mineirão Aos 26 minutos e 30 Aos 26 minutos e 30 Amém. 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 Olha o Austin entrou, bateu, atravessado, vai lá, John Leite apanha. Tentativa de Paulo Roberto para achar Sérgio Araújo. Chegou Ricardo e volta com Paulo Vítor. Olha o Atlético com Sérgio Araújo, volta nele, volta do Leomir. Tentativa de Paulo. Tchau, tchau! 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 Eduardo vai e faz a falta, faz a obstrução! Dois lances! Marquinhos! Marquinhos! Éder Lopes! Bola passou e chegou no Paulo Roberto! Fechou o Renato! Paulo Roberto mandou no segundo poste! Vai lá Marquinhos e não pega! Tchau! 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 Aí o Ricardo, trabalha com o Rangel, aperta a Vanderluiz, veio o Renato, ainda o Rangel, aí o Vanderluiz outra vez, para o Washington. Vai levando o Washington, tocou para o Paulinho, vai o Paulinho, levantou, olha o Assis, subiu, tocou para trás, bola foi batida de fora, com força ali pelo Leomir, bateu na zaga, fica a sobra agora, tranquila com o Marquinhos, Marquinhos carioca. Chiquinho. Marquinhos, Vanderluiz, tem um corredor pela frente. Tocou para o Marquinhos carioca, tocou demais na bola, adiantou demais o Marquinhos. Aplausos Aplausos E aí, saindo. E aí, saindo do Paulo Roberto. Vai, Renato. Enfiou para o Paulo Roberto. 35 minutos e 30 no Mineirão. Torcida faz a festa. Atlético 2x1. Vem saindo o Luizinho. Marquinhos. Luizinho. Tentou a jogada longa com o Sérgio Araújo. Ficou fácil para o Eduardo. Preferiu o lateral e chama Paulo Vitor. Vander Luiz. Chegou o Leomir. Trabalha bem. Volta para o Ricardo. Assis. Escolou para o Romerito. Já virou o jogo todo para o Washington. Tornou devolver para a direita com Donizete. Marquinhos Carioca faz a proteção. Chega Marquinhos. Chegou rachando. Um no terço do primeiro tempo. Passamos dos 30 minutos. Olha o toque para Josimar. Levantou. Afasta a zaga do Curitiba com Wagner. Berg. Furou Berg. Vai embora o Márcio tentando tabelar na peça ofensiva fácil para o setor defensivo do Botafogo. A falta, a falta. A falta sobre Carlos Henrique por trás, hein. Foi empurrado por trás o ponto esquerdo da Carlos Henrique a 16 minutos. E o Heraldo vai ajeitar com muito carinho. Campo escorregadio. Bola molhada. Dificuldades bem maiores para o arqueiro Jorge Lourenço do Botafogo. Vai orientar a formação de barreira. Vamos acompanhando com muita atenção. Curitiba aí. Próximo do gol. Lá vai a bomba de pé direito de Heraldo. Jorge Lourenço vai ficar aqui protegendo mais o canto esquerdo, claro. Olha o Heraldo rolou. Luiz Fernando bateu. Coritiba, Coritiba. Marca dos 17 minutos no ponto vereira. 1 Coritiba, 0 Botafogo. Cairo, 1 Coritiba, 0 Botafogo. Está apenas, preferiu bater direto uma bomba, Valdir Pérez, cai para mandar a bola para escanteio, uma boa cobrança do camisa 10 de Huberto Costa que você confere agora no replay. Escanteio lá do lado esquerdo, Eider no levantamento. O Eider vai subir, Amarildo antes dele, Valdir Pérez de soco na bola, sobrou para o Ayrton, impedido, impedido, o Eider que voltava. Eduardo, já no campo de ataque com João Paulo do lado direito, olha o Edmar chegando, esticando a perna mas não conseguindo nada, atrapalhado pelo Aloysio que marca bem. Amarildo tocou para trás, ficou com Eider, Paulo Matos tentou a devolução, tocou errado. E o Birubiru, sentindo o perigo, recuou para Valdir Pérez. Sai jogando com o Dida. Toque de primeira para o Eduardo, esperou pela chegada do Birubiru. É ele que leva a bola para o ataque. É Everton, quando ia fugir. A falta do Maurício, lateral direito. E é esse canteio para o Corinthians bater. Eduardo vai chegando com pressa, pedindo a bola. 44, primeiro tempo. Cafarel. Saiu para tirar da cabeça do João Paulo, que fechava ali no segundo pau. Muito melhor. 30 do primeiro tempo. Atlético 2x1. Éder Lopes. Valeu o lance. Agora o Romerito. Paulinho. Vai para o Romerito lá na esquerda. Se mexe muito o Romerito. Volta com o Leomir. Donizete bobeou. Entrou o Marquinhos, Carioca. Renato. Vai puxando o contra-golpe, Renato. Vai levando. Desubrec em cima do Donizete. Trabalha com o Éder Lopes, que veio no apoio. Marquinhos, Carioca. Éder. O Sérgio Araújo pelo meio. Tocou na frente. Tentou a jogada para o Marquinhos. Houve o corte do Ricardo. Agora o contra-golpe é do Fluminense. Paulinho. Se manda o Assis. Luizinho saiu na cobertura do Washington. Tomou-lhe a bola. Chamou o João Leite. Torcida gosta. Bate palma. Está jogando o Batista. Lançamento comprido. Cabeça do Rangel. Sobra do Chiquinho. Tocou para o Sérgio Araújo. No cruzamento, o corte do Leomir. O Aston voltou com o Paulinho. Romerito. O Menece vem saindo. Leomir tocou o jogo. Era para o Paulinho ali pelo meio. Acabou recebendo a falta. Jandir. Chega Paulo Roberto e bate. Bateu para fora lá do outro lado. Olha o Aston. Ainda o Aston. Tentou. Tocou. Tiro de meta. Apenas tiro de meta. Atenas tiro. O que é isso? Está aí o Romerito, Eduardo tocou para o Assis, a bola passou por cima do Leomir, caiu com o Sérgio Araújo. Marquinhos, acabou errando o Marquinhos, volta com o Eduardo. O Romerito, final de primeiro tempo no Mineirão, zero. Aliás, dois para o Atlético, um para o Fluminense. Obrigado. Bem, minha gente da Globo. Vamos para o segundo tempo de Atlético 2, Fluminense 1. No Atlético entrou Edilson, que você está vendo aí com a bola, no lugar de Marquinhos. E no Fluminense entrou Edson Souza no lugar de Leomir. Edson Souza, número 14. E no Fluminense 2. O Kila pediu um fotógrafo para dar licença. Aí o Paulo Roberto. Aí na briga Rangel. Chegou Marquinhos. Tocou para fora. É a posição do Donizete. O Oston escorou, fez falta. Fez a falta no Luizinho. Paulo Roberto volta até João Leite. Renato e Rangel. A sobra do Renato na frente. Veio por trás, o Edson tocou. O Merito com o Ricardo. Livrou bem o Ricardo. O Oston pediu a subida do Eduardo. Ainda Eduardo. Marcação do Éder nele. Bateu errado, bateu no Wander, mas Roberto pegou a sobra. Edson Souza. Jandir. Para o Washington. Chega Wander Luiz. Batista. Até João Leite. Aí o João Leite. Tentou o Renato na frente, mas a bola saiu. Ricardo tentou a jogada. Assis deu o toque. Jandir. Outra vez, Jandir recebendo Donizete. Assis. Edson Souza. Eduardo. Paulinho tenta a subida do Eduardo. O Éder Lopes percebeu. Agora Chiquinho. Escorregou no lançamento. O passo ficou com o Edson Souza. Assis. Paulinho. Chegou o Éder Lopes. Mas houve a falta marcada pelo Busquila. Vai o Paulinho recebendo do Eduardo. Bateu em cima do Chiquinho. Volta no Eduardo. Rangel foi lá para a área. Saiu. Agora Renato. Tentou com o Marquinhos Carioca e recebeu na frente. Já se manda Paulo Roberto. Bom lance. Bom lance. Vai o Paulo Roberto. Fechou o Sérgio Araújo. Esperou. Olhou. Não tem ninguém. Voltou com o Vander Luiz. Com o Renato chegando também. Olha aí. O Vander Luiz tentou por cima. Já estava impedido o Sérgio Araújo. Mas o Busquila mandou tocar. Na vantagem do Fluminense. Agora o lançamento do Assis para o Paulinho. Na briga com o Chiquinho. E a falta marcada. Alta do Chiquinho em cima do Paulinho. Bateu depressa. Não valeu. Não valeu. Vai o Romerito na cobrança. O Osto e a Sisa adentro. Bala fechada. Tira Luizinho. O arremesso é do Romerito. Costou o Eduardo. Pediu para bater. Vai tentar jogar lá na... Na fogueira. Tirou o Luizinho. Vander Luiz. Sérgio Araújo. Na velocidade. Veio a... O Ricardo e sai jogando. O Fluminense vai todo em cima. Eduardo. Chiquinho. Tranquilo lá com o João Leite. Aos 5 minutos e 30. Segundo tempo. Atleta 2 a 1. Acerrado. Vem Batista. Ganhou Batista. Saiu na raça. Vander Luiz. Edilson. Marquinho. Carioca. Éder Lopes. Atlético toca o jogo no meio. Edilson. Vander. Para o Marquinho. Aí o Marquinho. Carioca. Sérgio Araújo. Vai em cima do Eduardo. Para o Marquinho. Ganhou o lateral. Éder Lopes. Batista. Chutou a bola no Éder Lopes. O Éder Lopes ainda deu uma bola curta demais para ele. Lance complicado. Lance bobo. E complica a defesa do atleta. Eduardo. Chamou o Assis. Veio Edilson com ele. Ele perdeu o toque. Posição do Chiquinho até Renato. Ricardo tomando. Vai Edilson. Sérgio Araújo. Com Vander Luiz. Opa. Alta do Eduardo. Sem bola. Vai ser chamado a atenção. Edilson. Está se levantando. Sérgio Araújo. Os quilôs chamou a atenção do Eduardo. Já vai o Sérgio Araújo. Assis. Paulinho. Para o Washington. Chega Éder Lopes. Ricardo. Até Jandir. Donizete. Jandir. Agora o Donizete. Foi Luizinho e ganhou a parada. Edilson deixou. Luizinho tocou. Ander Luiz. Batista. Edilson. Para o Marquinhos. Carioca. Sobra do Paulo Roberto. Está valendo. Adiantou demais a bola. Na dividida ficou. Angel. Joga com Washington. Vai Edilson. E fez a falta. Jandir a Washington. Vai levando o Washington. Levou o jogo lá para o canto. Bateu atravessado o João Leite. E o Assis fica na reclamação. Olha aí. Lateral é do Atlético. Aí Paulo Roberto. Subiu o Renato. Subiu o Rangel e tirou. Assis. Para o Eduardo. Acompanha Sérgio Araújo. Apoia muito o Eduardo. Cantou com o Paulinho. Chegou com ele Batista. Sobra do Chiquinho. Vander Luiz. Marquinhos Carioca. Sérgio Araújo. Aí em cima da marcação do Edson Souza. Levou para o meio. Para o Marquinhos. Chega junto. Perde a jogada. Na hora. Há um bom toque ali do Rangel. Agora sim. Está impedido o Washington. Completamente sozinho. Edson Souza botou o Paulinho em jogo. Éder Lopes acompanha. Aperta a marcação. Vai em cima do Paulinho. Aziz. Tocou. Boa bola. Vai o Jandir. Bola bateu no Batista. Fica com o Chiquinho. Agora Sérgio Araújo. A bola passou. Ficou com o Renato. Passou por cima do Ricardo. Ele traz a marcação do Rangel. Já levou o Rangel. Ainda o Renato. Abriu o claro. Penetra. Bate. Renato bate com força. A bola passa por cima do gol do Paulo Vítor. Mas com muito perigo. E agora Gióna. Dá para a ver. O que é o Indo? Não. Vamos lá. Chiquinho. Para o Renato, grande bola, falta em cima do Renato. Se não faz a falta o Rangel, o Renato é lá dentro. Ele percebeu que a trajetória da bola era dele. Patinou o Rangel, quando tentou arrancar, teve que fazer a falta. O Luizinho vai com muita calma para a cobrança, o Paulo Vitor. Pedindo a formação de mais um na barreira. Chiquinho também cobra bem daquela distância, a média distância. É do Chiquinho. Foi, bateu com força, Paulo Vitor. Tenta sair jogando com o Paulinho. Aí o Vander Luiz. Caiu a parada do Eduardo. Paulinho e Eduardo. Tentou na frente. E a falta do Eduardo em cima do Batista. Saiu o Tato para entrar no time do Fluminense. Vai sair Paulinho na ponta esquerda. Edilson. Donizete. Vai lá Paulo Roberto. Ainda Donizete. Cavou a falta, ganhou o Paulo Roberto. Sai com o Marquinhos. Tentou com o Renato. Partido do Rangel. Levantou, já buscou a cabeça do Assis. Vai com o Chiquinho. Chiquinho reclama porque foi puxado pelo Assis. Aí o Tato para entrar. Chegando o Paulinho. Vai entrando o Tato. Vai voltando ao time do Fluminense. Depois de um período longo de recuperação de uma fratura. Aí o Romerito na cobrança. Fechou o Washington. João Leite subiu. Quando vinha chegando o Rangel. Já sai com o Marquinhos Carioca. Aí o Marquinhos pedindo o Sérgio Araújo. Vai levando o Marquinhos. Todo mundo correndo atrás dele. Vai o Marquinhos. Chegou, levantou. Mas levantou demais. Tentou pegar o outro lado do Paulo Vito. Quando tinha uma porção de gente na área. Foi da jogada toda certa e errada na conclusão. Tato. Seu primeiro contacto. Chegou o Chiquinho. Falta nele. Eduardo na cobrança. Chegou a cabeça do Washington. Subiu. Mandou para a área. Chega a Cis. Tentou puxar. Chegou. Tocou o Ederlop. Mandou para fora. O Busquilla deu o corner. Caído ali no bolo o Luizinho. O Busquilla vai lá. Vai lá o Tato. Rangel. Sobra. Seria do Jandir. Saiu bem o Atlético. Agora puxa o contra-golpe. Com o Sérgio Araújo. Já ficou o Donizete. Tentou a falta e conseguiu. Vem Paulo Roberto. Taca com o Marquinho Carioca. Paulo Roberto. Chegou. Espirrou o Tato do Rangel. A bola subiu muito. De qualquer maneira. Tentando dominar agora o Edson Souza. Na sobra o Eder Lopes. Rangel. Tirou de efeito para o Washington. Ganhou bem do Luizinho. Mas a sobra já ficou com o Paulo Roberto. Livrou-se do Washington. Marquinho. Com o Renato pela direita. Já tem Sérgio Araújo. Pediu e vai receber. A bola correu muito. Ele chegou. Atravessou. Atrás do gol do Paulo Vítor. É Dilson. Passa errado. Agora vem o Fluminense. Tato. Chegou Chiquinho. Aí o Romerito. Edson Souza para o Assis. O Washington. Donizete. Tocou para o Jandir. Vai pela direita Jandir. O Romerito está pelo meio. Chegou Paulo Roberto. Ganha a parada. Sai jogando. E o Assis fica bravo. O Washington também fica bravo. As coisas não estão dando certo. Aos 19 minutos do segundo tempo. Atlético 2 a 1. Renato tentou voltar no Paulo Roberto. Acabou tocando para fora. Rangel e Ricardo. Passa errado. Marquinho. Pisou na bola. O Paulo Roberto arrumou uma confusão. Marquinho arruma com o Wander Luiz. Para o Sérgio Araújo. Subiu a bandeira vermelha. Está aí o senhor Antônio de Padua Silva. Edson Souza. Assis. O Austin. Chega Luizinho. Jandir. Donizete. Marcação do Marquinhos. Falta do Marquinhos. 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 Bateu o Rangel. Foi o Assis. Tira lá dentro o Wander Lopes. Bola foi curta para o Tato. Chegou o Chiquinho. Edson. Romerito. Viu o Washington. O Assis penetrando também. Depois do lançamento saiu o João Leite. Olha o Roberto. Acabou perdendo a jogada. Tentou o Assis. Batista. Assis vai em cima. Ele volta com o João Leite. Renato e Rangel. Vem o Wander Luiz. Luizinho. Aperta a marcação. Atlético. Tato. Chega. Dilson. Tenta com o Sérgio Araújo. Aí Eduardo. Tato. 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 Aí o Romerito Gandir até o Edson Souza Levantou, buscou a cabeça do Washington Tira Batista, não quer brinquedo no serviço dele O Fluminense aperta o jogo Edson Souza pro Tato Descalcanhar pro Eduardo Entrou, levantou, levantou errado O Fluminense aperta o jogo Luizinho voltou com o João Leite Paulo Roberto Trabalha com o Vander Luiz Marquinho Carioca Passa muito longo pro Paulo Roberto Ricardo Anjel Outra vez o Ricardo Aperta Renato Ele tem que voltar Marique gota Vamos lá Ar�iga Gra Book Marcos Mil Marcos 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 Aí o Chiquinho Olha o Renato penetrando lá pela esquerda Ainda Renato Entrou e bateu Corte do Luizinho Sérgio Araújo Luizinho, boa enfiada de bola Para o Sérgio Araújo, vai solto agora Bateu, bateu em cima do Ricardo E a corda Vai Marquinhos Carioca na cobrança do corner Fechou o Batista, ele buscou O primeiro poste, Chiquinho Entrou na dividida Ainda o Batista Livrou-se bem Éder Lopes Trabalha com o Marquinhos, o Carioca Mandou por baixo para o Vander Luiz Vem na sobra Vander Luiz Chega a xandir com ele Mas tranquilo Paulo Vítor Verヒ Vem na sobra Ahead Marquinhos, o Carioca Eduardo levantou buscando a cabeça do Washington, a bola passou muito, acompanha Paulo Roberto. Dá o toque. Está aí o Tato. Ainda o Tato chega junto o Chiquinho e o Busquinha deu corna. Vai Romerito na cobrança, está lá o Assis, o Rangel, sapou-se bem a defesa, Eduardo passou de baixo das pernas do Marquinhos, chega Luizinho e faz obstrução. Eduardo na cobrança, cobrou para o Edson Sousa, tentou de longe, bateu errado. Obrigado. 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 Amarelo para o Jandia. A caída do Sérgio Araújo vai ser atendida. 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 Assis, aos 24 e 30 do primeiro tempo, fazendo o Fluminense 1 a 0. Batista empatou aos 26 e 30. E Renato, aos 31. Virou o jogo para o Atlético. No time do Fluminense saiu o Leomir, entrou o Edson Souza, saiu o Paulinho, entrou o Tato. No time do Atlético saiu o Marquinhos, entrou o Edilson. Antando lá Marquinho Carioca e a bola saindo Este resultado é importante para o Atlético Já que o Grêmio vai vencendo o São Paulo por 1 a 0 E o Corinthians vai vencendo o Internacional também por 1 a 0 Resultado que interessa de perto ao Fluminense Que está buscando o empate, está correndo atrás do prejuízo Buscando o empate aqui no Mineirão Aí Eduardo, Tato Febrou-se do Chiquinho, o Chiquinho vai em cima dele e faz falta Impressa o time do Fluminense, está aí o Tato Vem chegando o Ricardo Fluminense se manda todo Parece que se fecha um pouco mais Romerito tentou o Assis, tentou escorar para o Ricardo Que vinha por trás, não deu Tira Chiquinho de qualquer maneira Edson Souza Abara lá pelo meio, Romerito Sobre Eder Lopes, cai com Renato Aí o Edson Souza, Tony Zetti O jogo fica embolado ali pelo meio Tirou Edilson Eduardo e Tato Chega Chiquinho Mosquila marcou a falta do Tato 34 minutos Segundo tempo do jogo Estava impedido o Sérgio Araújo Marcou bandeira Antônio de Pádua Silva Ele que é o bandeira vermelha Wilson Roberto Catani Bandeira amarela E o do Cidio Vanderlei Mosquila É o árbitro do jogo Tá aí Tá aí o Ricardo Washington Chega Batista Ganhou bem Batista Vai passando O Fluminense vai ficando mais no desespero Estamos chegando aos 35 34 e 50 agora Para sermos exatos Aí Sérgio Araújo Quarta Eduardo Batista Vem na volta Tato Chega Éder Lopes Cobrindo bem A saída do Batista Vem chegando Com pressa O Eduardo Para fazer a reposição Quarta do Batista Washington Tocou para o Tato Pediu a Cis Recebeu Romerito Edson Sousa Agora o Donizete Vai em cima o Luizinho Atlético fecha tudo Luizinho vai na dividida Angel Na briga com o Renato Fez falta no Ricardo Levou vantagem Ricardo Tenta progressão Assis Olha a sobra Lá na direita Edson Levantou João Leite Chegou Chegou primeiro que o Ricardo Ficou brabo no lance E o Luizinho Ficou caído Aí o Tato Ainda o Tato Ander Luiz Vai com ele Rouba ali a bola Com muita categoria Luizinho continua caído Vai pintar aí Você viu aí O Sérgio Araújo Tava boa Tava boa a situação Bobeou o Eduardo Vem saindo o goleiro Paulo Vitor Ainda o Sérgio Araújo Vai nele e é penalti Eis o penalti Dentro da área Sérgio Araújo Pegou o contra golpe Aos 36 e 23 E o Paulo Vitor Foi para o último recurso O último recurso Porque o Sérgio Araújo Já tinha dado corte No Paulo Vitor Luizinho sendo atendido Aí o Busquilla Colocando A bola na marca do penalti O Atlético não tem pressa Para a cobrança Todo mundo foi lá Olhar o que aconteceu Com o Luizinho E agora vai chegando O Chiquinho lentamente Aí o Dr. Neilo Atendendo Ao Luizinho O Chiquinho vai chegando Na bola Vai arrumando E o Paulo Vitor Que fez o penalti Como o último recurso Vai tentar agora pegar 37 O tempo vai correndo Prepara-se o Chiquinho Que já tem dois gols Já marcou dois gols Dessa Copa União O Luizinho vai sendo retirado De campo Prepara-se o Chiquinho Busquilla vai lá Dá uma olhada Pediu o Chiquinho Para arrumar a bola No lugar certinho Você percebeu Que ela estava fora Realmente da marca Ele atendeu Uma reclamação Do Paulo Vitor Que apontou Para ele E apontou Para a bola Aí o Chiquinho Agora O Eduardo Dá uma catimbada Estão lá medindo Para ver se está certo Ou não está certa A posição Ricardo Manda o Eduardo Saiu O Chiquinho Vai lá Arrubar a bola Outra vez Já temos um minuto De jogo parado Prepara-se Chiquinho Para a cobrança Atlético 2 a 1 No Fluminense Aí Chiquinho Correu para a bola Bateu Tornou Filó O terceiro gol Do Atlético Chiquinho De pênalti Aos 38 minutos E 30 Selando definitivamente A sorte do marcador O Atlético Com esse resultado Agora com 3 a 1 Segundo muita gente É caixinha de surpresa Mas A torcida do Fluminense Inclusive Começa a se mandar E a torcida do Atlético Comemora o campeonato Do primeiro turno Da Copa União Aí o Tato Vamos ver de novo A cobrança do Chiquinho Morreu para a bola Bateu Paulo Vítor Para o lado direito A bola passou Quase que no meio E o Tele prepara já Uma modificação João Pedro Preparando-se para entrar Na equipe do Atlético No lugar do Luizinho Naturalmente Aí o João Pedro E joga nas duas O Atlético O Atlético Está invicto No grupo A Com 12 pontos ganhos Eduardo Tira Gilson Vai com Vander Luiz E o Fluminense É o segundo Do grupo B Com 9 pontos ganhos Aí chegando O Eder Lopes Tocando Olha o levantamento Pega João Leite É bom detalhar Para você também Que no grupo B Mesmo perdendo Para o Corinthians De 1 a 0 Até agora O Internacional Vai ficando Campeão do grupo B Internacional Campeão do grupo B O Atlético Vai ficando Campeão do grupo A 40 minutos Aqui no Mineirão 30 segundos Atlético 3 a 1 Chiquinho e Tato Se estranharam ali Mas tudo bem Os Trapalhões Hoje 7 da noite Bola mexida Pelo Eduardo Vai para o Tato Tentou o cruzamento Bateu no Chiquinho Ganhou o quarto Era o Fluminense Pela esquerda E o Romerito Nem veio dessa vez Para a cobrança Vai o Eduardo Para cobrar Rangel foi para a área Ele cobrou curto Contato Buscou o levantamento Subiu o João Leite E não pegou nada Olha lá Subiu o Austin Cabeça na bola Mas mandou por cima Do gol do João Leite Saiu no bolo ali O João Leite Atrapalhado E o grandalhão do Austin Foi lá atrás E pegou Veja de novo Vamos conferir aí No repeteco Olha como é que o João Leite Ficou Subiu muito o Austin Subiu demais até A bola subiu também Saiu por cima do gol do João Leite 41 e 30 Estamos caminhando para o final Aqui no Mineirão E a torcida faz a festa João Leite na devolução Renato tenta com o Rangel A sobra fica com o Donizete Primeiro jogo Vem saindo Eduardo Tato já encostou para receber Edson Souza Edilson Foi aí Fez a falta Ficou vencida Romerito Edson Souza Pegou ali na perna Do Edilson Olha o Assis A bola é boa Ainda o Assis Bateu de longe João Leite apenas acompanha A saída da bola Direita do seu gol Estamos com 42 minutos E 30 Aí o João Leite Atlético Não tem pressa nenhuma Leite ajeita O público Aquele que gosta de sair mais cedo Já vai se mandando O corte foi do Ricardo Vai lá Donizete Livrou-se bem do Marquinho Carioca Sai jogando Donizete Parou no pau Roberto Ganhou o lateral Adianta-se o Fluminense Tato Ainda o Tato Eduardo Lebrou-se do Edgar Lopes Edson Souza Washington É o Marquinho Aí saindo da marcação Vai levando o Washington Vem o Edgar Lopes Faz a falta Faz a obstrução E aí a massa do Atlético A torcida atleticana Fazendo a festa Comemorando O título do primeiro turno João Pedro A bola bateu na cabeça Do João Pedro Meio sem querer Chegou o Edgar Lopes João Leite 44 minutos Segundo tempo O Atlético 3 a 1 Sérgio Araújo Tomou a frente Do Ricardo Saiu O Paulo Vítor Foi lá e pegou Sérgio Araújo Tentou cobrir o goleiro Foi mais esperto O Paulo Vítor Voou nos pés Do ponta direita Do Atlético Tomou-lhe a bola Agora é o Edgar Lopes Vai pegar outro contra-golpe Dois contra dois Jandir vai voltando Ele deu o passo errado Chega Edson Souza 44 e 30 Festa da torcida atleticana Ricardo Edson Souza Não domina Washington Tira Batista Vai Marquinho e Jandir Ele marcou a falta Marcou a falta do Jandir Espila Mostra ali onde é a cobrança Wander Luiz Sérgio Araújo Ainda o Sérgio Araújo Chegou a CISF Valeu Mas não tem ninguém do Fluminense na frente Fica fácil Pro Batista Tranquilo Tranquilo Tem o João Pedro lá do outro lado Pode sair jogando com ele Foi isso que ele fez 45 Você está conferindo aí Você está conferindo aí Cheguinho Lançamento para o Sérgio Araújo Muito longo Aí Paulo Vitor Busquila Busquila pede a bola Final de jogo Não me lembro Olha o gesto do Busquila Vitória do Atlético Por 3 a 1 Contra o Fluminense Assis marcou o primeiro Abriu para o Fluminense Depois Batista Empatou 2 minutos Após o gol de Assis Foi aos 24 e 30 Renato aos 31 minutos Marcou o gol da virada Do placar E no segundo tempo agora De pênalti Chiquinho Fez 3 a 1 Com esse resultado O Atlético vai para 14 pontos ganhos Está invicto na Copa União E é o campeão do Grupo A E no Grupo B Em função do resultado Com 10 pontos ganhos Mesmo perdendo para o Corinthians De 1 a 0 Fica a equipe do Internacional de Porto Alegre Campeão do Grupo B Rede Globo A onda é Copa União